O jornal Folha de São Paulo divulgou que o governo federal gastou quase 200 mil reais com apenas seis peças de móveis para decoração da suíte presidencial do Palácio da Alvorada. Os itens são uma cama, dois sofás e duas poltronas reclináveis. Eles foram comprados em uma loja de decoração em Brasília com um colchão king size de cor italiano super resistente. Os móveis mais caros são o sofá, que tem um mecanismo elétrico na reclamação, e a cama. As duas peças são revestidas, como disse, em cor italiano 100% natural, com tratamento exclusivo para evitar o ressecamento. A presidência atribuiu a compra ao péssimo estado de manutenção e diz que móveis agora são patrimônio da União. Quem quer começar, gente? Eu não tenho nem pergunta para fazer. Aí é o que César dizia à sua mulher, né? Não basta ser, eu preciso parecer ser. É necessário dar exemplo, né? Capiz, eu quero saber o seguinte, não mentira, eu quero fazer uma pergunta assim. Esta cama chegou antes ou depois da inauguração do letreiro do Ministério da Cultura? É importante, porque também se fala de um grande momento aí também do governo, que é a inauguração das letras que vão ser colocadas no prédio do Ministério da Cultura. Teve muita festa, pagodinho, foi uma coisa bacana. Sem contar, Capiz, que não é o governo do amor, então está se investindo no amor. Mas isso, Deise, não seria a quebra de couro? Ai, gente, olha, sabe que... Eu acho, isso é um deboche, um escárnio tão grande, para mim essa foi uma... Eu quero deixar claro, ninguém está debochando aqui, deboche é ler esta notícia. Exatamente. E você leu como tem que ser lida mesmo, é assim que tem que ser lida. A notícia é que é o deboche. O ridículo tem que ser ridicularizado. Exatamente. Não, eu li isso e fiquei pensando, devia estar na capa de todos os jornais, devia ser a manchete do dia, porque é um absurdo. E aí entra naquilo... Sabe o que o mais louco, assim, é que as pessoas não entendem que não é uma questão de direita ou de esquerda? É de moralidade. Não, com uma cama dessa não é de direita ou de esquerda mesmo, é que suba. Mas a galera defende, a galera defende, Pavinato. Aí hoje... Ninguém pescou, né? Ou todo mundo pescou, fingimos que não entendemos, mas todo mundo entendemos. Mas tem uma coisa muito louca, porque daí, quando tu fala disso, por exemplo, eu resolvi tocar nesse assunto hoje em rede social, as pessoas vão lá, ah, mas o Bolsonaro andou de jet ski, ah, mas o Bolsonaro fez isso... Cara, não é questão de direita ou de esquerda, não tem nada a ver, é só moralidade. É sério, um cara que se elegeu falando que ia devolver a picanha para as pessoas, que eles iam tomar cervejinha no fim de semana, que Petrolão, que CPI dos Correios, que tudo aquilo foi uma invenção da imprensa. O cara que se elegeu falando isso, gasta 200 mil no quarto dele e as pessoas ainda têm a pachorra de defender. Ah, pelo amor de Deus, 200 mil no quarto? Deise, me permite... Sem falar os outros artigos luxuosos, né, Ricardo? Porque quando se elegeu foi parar num dos melhores hotéis da Bahia, a camisa da Janja no Jornal Nacional, os carros de luxo do cartão corporativo, hotel de luxo, nada é simples no PT, nada. É o hábito, parece que é o hábito. Quando se elegeu foi morar num hotel que gastou também uma outra fortuna imensa, antes de fazer essa reforma. Agora nessa reforma, 200 mil reais, 18 reais de aumento no salário mínimo para você. Não teve, não tinha dinheiro para poder aumentar a isenção do imposto de renda, ali não dava, não tinha condição, não tinha jeito. Se a música do governo fosse um funk, seria o toma, toma? Opa, daquele bem feio. Aqui é bem quebradê. Porque é o seguinte, né, vocês vejam o que aconteceu esta semana, no Lula acabou com o saneamento básico, com o novo marco do saneamento básico no decreto. Isso tem que cair. Se o Congresso tiver um colhão, meio colhão, ele derruba esse decreto, porque isso é uma aberração. Me dá uma parte. Saneamento básico que é direto para o pobre. Porque a classe média alta, fique claro, isso tem saneamento básico no Brasil. Quem não tem são os mais pobres. É ali que esse decreto do Lula atrapalha. É aos mais pobres que ferem esse decreto. Então o Congresso tem que mudar isso para manter a lei. Exato. E aí eu pergunto, ao invés dele dar os canos do saneamento básico do pobre, ele traz excremento para a discussão e compra uma cama king size, só para levar o decoro italiano na cama do quarto dele? Só porque alguém quer decoro italiano? Eu acho o seguinte, o governo se comunica com símbolos, com a população. Nossa, que símbolo, hein? É um símbolo fálico, né? Você está falando no caso. O que o governo está fazendo? Ou não, que ele está mandando a população mesmo. Veja bem, o que ele está fazendo? Primeiro ele mostra uma postura de intervenção artificial na economia. Depois aparece a ministra do Planejamento, dizendo que não tem muita experiência. Derruba o teto de gastos, explode o teto de gastos com emendas parlamentares, torna sem efeito, procura tornar sem efeito uma lei em vigor, caridas estatais. Eu acho, Capes, desculpa, mas é que eu me lembro. Você fala coisas tão interessantes que eu me lembro. E se eu não falo, não consigo. Lógico. Eu acho que foi porque derrubaram o teto que não compraram o espelho. Pode ser também. Pode ser também. Pode ser também. E agora esse tipo de postura começa a criar um certo clima de insegurança na população. Quais são os rumos que vão ser tomados? Vai ser um Lula, em primeiro lugar, magoado, revanchista, olhando para trás, querendo desfazer tudo aquilo que foi feito e não querer aproveitar o que é... Na cama. É que a gente está falando da suíte. Então. Suíte 14. E aí vem essa questão. Era a despreza. A Deise colocou 200 mil reais num quarto. 200 mil reais num quarto. Claro, 200 mil reais no orçamento da União é uma gota no oceano. Mas simbolicamente, por isso que eu falei da simbologia, isso pega mal. Isso é recorrente. Isso mostra um certo descaso com a população. Isso é Fidel Castro usando três Rolex. Exatamente. Isso é a mulher do ditador, né, que se traveste de presidente de Cuba. As dumas sofisticadas da União Soviética. Com a bolsa Kelly da Hermes. As dumas da União Soviética. Socialismo para você, capitalismo para mim. As pessoas ficam brabas quando a gente fala isso, mas é isso. E é esse simbolismo que o Capês falou que a população precisa prestar atenção. Porque o PT prega isso. A campanha inteira é o Lula falando em picainha, ajudar o mais pobre. O governo do PT é do trabalhador. Por mais 200 mil reais no quarto. Em um quarto. Não, e a galera defende. Dorme com esse barulho aí. A galera ainda defende. Eu não sei de onde isso. Falam que querem fazer comparação de direita e esquerda, que é um negócio que o Lula conseguiu enfiar na cabeça das pessoas. Pega um município pequeno. Pega um município pequeno. Você paga um ano de enfermeiro. Você reduz mortalidade infantil com 200 mil. Esses municípios dos rincões do Brasil, que tem alta mortalidade infantil. Municípios com deficiência de ambulância. Você tem aí, sei lá, três, quatro ambulâncias para um município desse pequeno em uma cama. É, e para investir só na sirene. Só na sirene. É só barulho, é isso que você está falando? Só vai fazer barulho. Se fizer. É isso aí. Mas vê como a narrativa da esquerda é muito boa, né? Porque ele consegue convencer as pessoas de que ele está trabalhando para baixar os juros, ele está trabalhando pelo arcabouço fiscal, quando na verdade a gente tinha o teto dos gastos, que já funcionava muito bem. Ele está trabalhando para o ensino médio, mas está aí, ó. E quando dá uma desviada, ele vai lá e desemprega. E isso não quer dizer só esse quarto, simbologia desse quarto, não. Se você analisar o cartão corporativo do governo anterior, mostra que eles gostam de coisa de luxo, eles gastam dinheiro do povo na coisa do luxo, enquanto mantém o pobre mais pobre. Eu já falei aqui, o PT gosta do pobre pobre, que assim ele consegue dominar. Qual o governo anterior que você falou? Lula, Dilma, todos têm gasto no cartão corporativo acima do do Bolsonaro, que é o que a gente tem para comparar agora, né? Mas assim, o ponto recorrente é justamente, do simbolismo que a gente tanto está falando aqui, o ponto recorrente é isso, quando tu abre o cartão corporativo da esquerda, é hotel de luxo, é carro de luxo, aí agora vem um quarto de luxo, não tem acomodação simples e nada que a gente tenha passado. Se alguém me trouxer aqui uma foto verdadeira, tá, do Lula em voo comercial, eu apresento linha de frente de Carmem Miranda. Alguém tem? Não, não sei, mas a gente queria ver alguém trazer. O que foi, eu vou viajar. Mas a gente queria ver alguém trazer, Fominato. Não tem. Eu venho de Carmem Miranda. Eu gostaria de... Falou de Fio Web. O quê? A foto do Lula voando de voo comercial ou eu de Carmem Miranda? Eu acho até que o presidente não precisa voar de voo comercial, mas gastar 200 mil reais na decoração de um quarto, isso passa uma imagem. A gente teve a tragédia do litoral norte paulista, né, ali, milhares de pessoas que perderam o nada que tinha, né, perderam o seu barraco, perderam o seu colchão, ele prometeu 10 milhões, não chegou esses 10 milhões. Estão lá dormindo no chão, em barracões. Aí eu lembro de outra música, barracão de zinco. 90 reais na água. Sem pintura, lá no morro, barracão. Ave Maria no morro. Lembrei na voz de Angela Marie Calbi. Mas, essas pessoas estão lá. Elas não têm palácio, elas não têm chão. Elas têm colchão, colchonete de doação da Cruz Vermelha. Aí ele não entregou o dinheiro que ele prometeu, os 10 milhões, que é paliativo, e compra um colchão de 62. Mas se você fizer uma pesquisa simples... Só porque a primeira dama quer decoro italiano... Pá, Renato, qualquer pesquisa simples mostra que o Lula não anda de voo comercial nem quando não é presidente, viu, Capês? Já tinha o particular de alguns amigos. É, e qualquer Googlezinho acha isso com facilidade. Então, voo comercial não tem. Eu falei porque eu nunca vi. Você já viu? Não, nunca vi. É, é difícil. E aí, doutor Renato, o senhor está muito silente. Eu falo, para quem nos ouve no carro, eu falo assim, gente, para o carro. Você ouviu essa notícia? Para o carro, desliga. Sabe, vai, procura o primeiro boteco. Se estiver em São Paulo, é fácil parar um carro. Sabe, pede uma dose da branquinha. Sabe, pede uma dose da branquinha, toma. E fala assim, eu vou trabalhar para quê? É para isso? Para pagar isso. Eu falo assim, ah, eu desisto. Eu fazia isso. Se eu tivesse o meu Uber, o meu táxi, agora eu parava, tomava, matava um copo de requeijão de branquinha e falava, ah, não, não dá mais. Não aceito.